Fala galera, não se esqueçam que vocês estão nesse barco aqui estudando pra acertar questões, tá? Tem muita gente que tá meio desconectada com a realidade, acaba usando ferramentas que não tem a ver com o objetivo principal, pô. Que é conseguir mandar bem numa prova objetiva, tá? Por que eu tô falando isso? Volto a bater na tecla da perda de tempo que é da galera que insiste em criar material de estudo, tá? A gente já tem hoje em dia nas principais assinaturas ilimitadas, todos os materiais que a gente precisa pra passar num importante concurso. Então você não precisa mais criar seu próprio material. Eu tô falando isso por quê? Porque tem muita gente que nem bateu o edital ainda, tá criando resumo, por exemplo, ou tentando criar materiais sem ter experiência. Vamos supor que você... Não, bata o pé e diga, professor, eu quero fazer meu próprio material porque fulano de tal fez. Então espera bater o edital a primeira vez pra você ter know-how pra fazer alguma coisa, né? Pra fazer sentido o material que você tá produzindo. Aí tudo bem. Mas fazer por fazer, só porque tá querendo preencher o tempo e tal, não façam isso não. Então, vocês só precisam de estudar teoria com PDF ou videoaula, fazer questões, tá? Tanto nos dias de teoria pra fixar, é muito importante fazer questões pra fixar, pra você ter ideia daquilo, né? De como aquilo pode ser cobrado pra você na prova. E fazer as questões de teste antes de fazer as revisões. As revisões você vai fazer no próprio material. Se você quiser utilizar mapas mentais ou flashcards até, se estiverem prontos já, diagramas, organogramas, use, pronto. Compre de alguém, compre tempo, é barato. Você consegue fazer a aquisição desse tipo de material e muitas assinaturas já vem com um monte de coisa dentro, tá? Então é só uma questão pra você não perder tempo. A não ser que você seja aquele cara que tem oito horas por dia pra estudar e aí não faz diferença, tá? Mas assim, no processo, e vejam que a gente tá falando de um processo de aprendizagem. Imagina, o processo de fabricação de pão, por exemplo, a gente coloca trigo, coloca sal, coloca um monte de coisa pra sair um pãozinho, certo? No processo de aprendizagem, a gente coloca teoria via PDF ou videoaula, faz algumas questões ali no meio do caminho pra ter o conhecimento. Esse é o propósito, tá? A bem, na verdade, resolver questões já é dado de saída. Se a gente estiver falando do processo, né? Input é teoria, é conteúdo que a gente lê, que a gente recebe de informação. E tudo aquilo que a gente produz é dado de saída. Aí ou você vai produzir fazendo questões em casa ou fazendo questões na prova, mas você tá colocando pra fora o conhecimento. E o que eu quero de vocês, na verdade, é que nesse processo, principalmente no início, onde vocês são imaturos, que vocês não percam tempo, não reduzam a carga horária que estaria sendo destinada ao input de dado pra fazer o material que vocês vão utilizar. Não faz o menor sentido jogar a responsabilidade para o estudante, o concurseiro iniciante, a responsabilidade de sintetizar assuntos que ele não domina, tá? Que ele não domina. E aí quando eu falo que o objetivo da gente é acertar questões, por que eu tô falando isso? É porque existe formas de você entender ou aprender a matéria sem aprofundar demais e mesmo assim já ser suficiente pra você acertar questões. Durante a minha preparação, eu já tive inúmeros casos onde eu acertei questões sem saber mais ou menos o que eu tava fazendo. Mas porque eu já tinha visto tanto aquilo ali, principalmente em direito civil. Eu não tenho vergonha de falar isso. Por quê? Porque são muitas matérias e é difícil alguém ser bom em tudo. Então em alguma matéria você vai ficar mais ou menos, né? Digamos assim, mais ou menos. Ok? Então eu espero que vocês tenham entendido a matéria pra que vocês sejam mais objetivos. É aquele jargão que eu uso. Estude a teoria, revise e faça questões. O resto é frescura, tá? Se vocês quiserem fazer uma bagagem boa mesmo, usem o tempo de vocês para dar entrada de informação e aprender de fato o estudo de vocês. Eu recomendo só PDFs, completos e videoaulas, tá bom? Quem quiser ser meu aluno no programa de coaching, coloca o nome na lista de espera. Só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo que tem todas as informações pra vocês, tá? Lembrando que o meu acompanhamento é individual. Então vocês vão ter um acompanhamento individual. No coaching, eu faço a meta do meu aluno ou o coach que você escolheu, tá? Vai fazer sua meta, mandar por e-mail, você vai devolver e vai ter todo o acompanhamento assunto por assunto com as orientações pra que vocês consigam chegar nos 90%, ler rápido e adquiram bagagem pra passar no concurso de vocês, tá bom? Aqui vocês vão aprender a estudar do jeito certo, com mais eficiência e sem floreio, sem firula, tá bom? Velho abraço, espero que todos tenham entendido a missão. Não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo e fazer a sua inscrição no canal, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem pra mim lá no Instagram, arroba prof.rafaelbarbosa. Se embora aí, deixar de ser coisado. Valeu!